Todo mundo tem curiosidade de experimentar certas coisas. Alguns se permitem, outros acham que é coisa do demônio. Prepare-se para se deliciar com o curta-metragem de terror e suspense Apartamento Zero. Depois eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os nossos desejos. Até daqui a pouco e bom filme! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que foi, Sofia? O que foi? Você devia levar isso com mais tranquilidade. Tranquilidade? Você nunca faz nada que eu quero. Ah, não, imagina. Não faço nada, né? Não, não faz. Mas é um porre, sabia? Eu sou um porre. É, um porre. Porre é o que você toma toda semana. Não posso mais beber? Não, não pode. Porque faz mal. O que é você? Eu bebo, mas eu bebo socialmente. Já você bebe, fuma, usa outras coisas. Ah, você é meu pai e minha mãe agora? Não, Sofia. Não, não. Mas a gente é um casal. Não se sintam pressionados com essa situação. Afinal, é algo normal. Você é alguma coisa? Não contra? Eu só acho que você deve me respeitar. Ah, respeito? É, me respeita. Quem você é pra falar de respeito? Eu faço o que eu quero. Tá bom, Sofia. Vai lá, faz o que você quer. Eu vou fazer. Mas na minha casa você não mora mais. Você tá me mandando embora, é isso? Não sei. Se você continuar sendo assim... O que que tem eu? Tá parecendo uma vagabunda. Eu sou uma vagabunda. Eu tô pra quem quiser. Então vai lá. Vai lá. Eu aceito você ser bissexual. Mas não precisa fazer isso na minha frente. É o que tem que aceitar, não é você? Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Então a nossa relação fica onde? Ah, seu babaca. A nossa relação fica onde? Babaca. É, babaca. Vocês não precisam discutir por algo tão banal. Entenderam? Entenderam? Sabe o que vocês precisam? De uma música. De uma música. Também. De uma música. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Você também chamava até ontem Caramba, meu Parece que você está levando isso aqui para a barriga Você fica falando que nem um idiota Eu já falei que ninguém vai embora daqui hoje Eu já falei que não vai embora daqui Eu já falei que não vai embora daqui Licença Você escolheu a parte de cima esquerda Mas até aí Só se você quiser dar um pouco dessa bebida aí Fica à vontade, mas só para o restinho Mas e aí, o que vocês estão fazendo por aqui? Oi gente, nada demais Aqui é um bom lugar para ficar em paz Sem ficar bem boas E você que está fazendo aqui sozinha? Ah, eu estou andando por aí Por aí mesmo Eu espero não estar atrapalhando Mas aí, fale um pouco mais de vocês Meu nome é Sofina Você pode me chamar de Sofina Sofina Esse emburradinho aí é na tampa Ah, vocês podem me chamar de Laranja mecânica? É, sabe Nossa, preciso alimentar vocês, né? Vocês devem estar famintas Ai, que péssima anfitriã que eu sou Eu vou trazer alguma coisinha para vocês Poder, tá bom? Vem cá Por acaso você é religiosa? Não, religiosa não Diria curiosa E linda Acho que eu bebi demais Eu preciso de um banheiro Primeira porta, direito Uma cara boa Sujou um pouquinho Vocês pensam em ter filhos? Acho que não Acho que não é muito legal A gente colocar uma criança no mundo Sem ter condições de criar Sustentar Não está muito nos meus planos, não Você paga de puritano Mas na verdade Isso é um sonho seu Sempre Foi um sonho seu Mas na verdade Amém. 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 Eu não vou deixar você fugir. Não, não. Amém. Eu não acho. Eu tenho certeza que a gente achou a pessoa certa. E agora, a gente vai fazer o que a gente sente. Que a gente sente. Se inscreva. Que a gente sente. Porque a gente sente. E a gente sente que aqueleou. Temo aqui. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. e ficar com aquele instinto bem ligado pra não se envolver numa furada, porque pode ser uma furada perigosa, assim, sabe? E eu acho que esse filme, ele fala um pouco disso, de certa forma, menos até na figura da demônia, né? Que é essa moça maravilhosa, ruiva e mais no relacionamento mesmo do casal ali, que já existia, né? Porque o menino, ele é mais controlador ele até fala uma hora, ah, eu aceito você ser bi, eu aceito você ser bi, tipo, what? E a menina ela tá buscando mais liberdade né? Uma liberdade sexual mesmo. E aí, fica mais interessante ainda a gente falar de instinto e de intuição pra sair de um relacionamento abusivo, porque nesse filme a liberdade sexual, ela vem num contexto meio pagão o que que é o paganismo? O paganismo é tudo que não é cristão. Toda religião que não é cristã, é pagã pros olhos do cristianismo, que é a religião, né? Que mais cresce, que tem mais pessoas no mundo. Não é que mais cresce, na verdade que mais cresce, eu acho que é o islã. Mas a que tem mais pessoas no mundo adeptos é o cristianismo, né? Então é meio que o normativo e tudo que é pagão geralmente é mais ligado à terra às rituais, sabe? Há rituais de ciclo da terra há coisas ligadas ao corpo e tudo isso é muito associado à mulher. E aí fica interessante pensar em liberdade sexual nesse sentido, porque a gente acaba demonizando a liberdade sexual, porque a gente vive numa sociedade judaico-cristã, saca? Uma sociedade que lima, né? Tudo que é feminino e transforma em sujo tudo que é ligado ao corpo tudo que é ligado a um instinto. Você consegue perceber isso? Menstruação, por exemplo, que é uma coisa absolutamente natural para as mulheres totalmente corporal é considerado sujo quando na verdade é, gente, é um sangue que sai todo mês e que não é um sangue que provém de violência sabe? Se você quer ter nojo ou repulsa por algum sangue tenha repulsa por um sangue que provém de violência a menstruação é um sangue absolutamente natural e mesmo assim é um tabu gigantesco sabe? Fala disso e eu acho que o filme ele fala disso também de uma forma quando ele traz a figura da Lilith logo no início do filme eles falam, né, do íncubus e da súcubus que são filhos de Lilith e quem é Lilith, né? Não sei se vocês estão ligados mas assim existe toda uma parte da Bíblia que está trancafiada no Vaticano sem ninguém poder ver sabe? Isso é sabido isso é tipo, se vocês pesquisarem vocês vão ver existem várias partes da Bíblia que não são acessíveis para os fiéis o que tem ali, irmão? Deve ter muita coisa interessante e deve ter Lilith porque alguns estudiosos eles falam, né eles apontam algumas evidências na Bíblia que mostram que existiu uma mulher antes de Eva essa mulher ela foi criada por Deus junto com o homem no Gênesis no primeiro capítulo tem lá que Deus criou o homem a mulher e a sua imagem de semelhança então eles foram criados ao mesmo tempo em igualdade de gênero sabe? Mas Lilith não se submeteu a Adão que queria ser melhor do que ela que queria ser mais poderoso do que ela ela não deixou isso acontecer e ela saiu do paraíso saiu do Éden porque ela não quis submeter a Adão e aí depois Deus cria Eva da carne de Adão para que ela fosse submissa a Adão já que ela foi criada da carne de Adão e aí depois tem vários estudiosos que falam que a evolução da Bíblia depois de ter tirado Lilith da Bíblia transformou ela em demônio quando aparece a palavra demônio tem algumas pessoas que falam sobre a serpente também que enfeitiça a Eva é como se essa serpente fosse Lilith por exemplo que está ali buzinando no ouvido da Eva para ela se livrar daquele homem escroto que é Adão sabe? e ela dá a maçã do conhecimento para a Eva isso tudo faz muito sentido né? e isso está no filme de alguma forma quando existe esse contexto pagão quando existe esse contexto de liberdade sexual quando existe essa figura dessa mulher que acaba levando essas pessoas a experimentar né? as suas vontades e quando existe realmente o contexto da religião de vez em quando tem uma coisa ou outra que mostra que tem ali um pouco de religião envolvida o menino pergunta né? para a personagem Ruiva se ela é religiosa e ela diz que não ele talvez seja religioso ele usa um brinco que é uma cruz né? não sei se vocês repararam mas ele usa um brinquinho que é uma cruz e tem uma hora que essa personagem também né? da demônia ela fala você paga de puritano mas isso aqui é um sonho seu isso aqui sempre foi um sonho seu e aí a gente pode evoluir esse pensamento para pensar o quanto que a religião acaba reprimindo os nossos desejos sexuais sabe? o quanto que essa culpa cristã fica martelando na nossa cabeça e impede a gente de fazer o que a gente quer fazer e são coisas que no fundo no fundo não tem problema nenhum são coisas que no fundo no fundo dão prazer pra gente e é maravilhoso sentir prazer a gente vive a vida inteira buscando sentir prazer tudo que a gente faz dia após dia desde do momento em que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir é buscar prazer então não tem nada de errado em buscar o prazer do corpo não tem nada de errado em experimentar coisas que não são a norma que não são a regra né? digamos assim das coisas que são permitidas pela sociedade e pela religião eu acho que no fundo no fundo esse filme trata um pouco disso de uma forma super seduzente e experimentando também no formato dele de terror o que que significa tudo isso bom pra quem não me conhece meu nome é Dani aqui no Kinobox a gente só posta filme LGBT esse foi um filme que tem uma vibe mais bissexual e é um dos poucos que a gente tem e se você tiver um filme LGBT principalmente um bissexual por favor manda pra gente que a gente vai adorar assistir o seu filme e quem sabe a gente não comenta ele aqui numa próxima oportunidade se você gostou do canal e quer conhecer outros canais da rede Kinobox dá uma olhada aqui embaixo na descrição e se você gostou desse filme dá uma chance pra nossa sugestão de tela final aqui a gente colocou um filme uma playlist pra você se jogar e se divertir e pensar e se seduzir quem sabe pelos nossos curtas metragens e é isso gente muito obrigada até breve e se joguem na experimentação se joguem na vida se joguem no prazer e sejam livres beijo e até a próxima Kinobox 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 Kinobox